Olá meus amigos e minhas amigas, dos diversos assuntos sobre os quais trataremos hoje, iniciamos falando dos ataques e supostas incursões ucranianas no território russo. Isso mesmo, nas últimas horas a Ucrânia realizou um dos seus ataques mais abrangentes dentro da Rússia nos últimos meses. Eles focaram em infraestrutura como numa grande refinaria de petróleo, usando drones em pelo menos sete regiões diferentes. O Ministério da Defesa da Rússia disse que conseguiu interceptar a maioria das mais de duas dezenas deles, especialmente nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Os ataques acabaram causando grandes incêndios em dois locais importantes da infraestrutura energética russa. Segundo relatos, uma das maiores refinarias de petróleo do país foi atingida. Bom, agora vale lembrar que não é de hoje que a Ucrânia vem utilizando drones para atingir o território russo. Nessas operações, eles têm visados locais industriais, instalações de produção de defesa, usinas de energia e também alvos simbólicos, embora também tenham atingido locais públicos, como foi o caso de uma padaria há pouco tempo. Vale também lembrar ataques a locais simbólicos, como o incidente com o teto do Kremlin em maio de 2023. Até o momento em que gravei esse vídeo, não havia divulgação sobre vítimas dos ataques. Apesar dos oficiais russos apontarem o dedo para a Ucrânia, do lado de lá ninguém fez qualquer comentário sobre os incidentes. Mas não ficou apenas nos drones. Duas unidades de milícia armada apoiadas por Kiev e baseadas na Ucrânia invadiram as regiões de Belgorod e Kusk na Rússia, vindos do território ucraniano. Alguns vídeos postados nas redes sociais mostram tanques cruzando a fronteira à noite, além da destruição de um veículo blindado russo. Alguns áudios falavam em russo algo como Viemos resgatar vocês do ditador. Mas claro, a Rússia disse que repeliu o ataque que começou lá pelas 3 da manhã. Gente, oficialmente a Rússia veio a público e negou que grupos baseados na Ucrânia tenham conseguido entrar em seu território. Eles afirmaram que suas forças preveniram incursões da Ucrânia na terça-feira e infligiram pesadas perdas aos atacantes. Isso tudo depois das publicações feitas por esses mesmos grupos que afirmavam terem feito incursões transfruteiriças. O Ministério da Defesa russo classificou os atacantes de formações terroristas ucranianas e disse que eles estavam apoiados por tanques e veículos de combate blindados, tentando invadir em três direções separadas na região de Bogorod, na Rússia, por volta das 3 da manhã, horário de Moscou. Além disso, afirmaram também que conseguiram repelir mais quatro ataques de grupos de sabotagem e reconhecimento ucranianos, cerca de cinco horas depois, na região de Kusk, na Rússia. A responsabilidade pelos ataques foi reivindicada por pelo menos dois grupos armados baseados na Ucrânia. Há a Legião da Liberdade da Rússia e o Batalhão Siberiano, que afirmam ser compostos por russos contrários à Ucrânia. A Legião declarou em uma postagem no Telegram Andriy Usov, um porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, falando para o Canal 24 da Ucrânia, disse que os grupos estavam conduzindo a operação em território russo independentemente da Ucrânia. Ele mencionou que um terceiro grupo, o Corpo de Voluntários Russos, também estava participando da operação. Gente, como sempre falamos aqui no canal, os relatos de nenhuma das partes foram confirmados de forma independente. Logo, não é possível confirmar baixas ou quantas pessoas foram mortas ou feridas. A Rússia disse que usou aviação, forças de mísseis e artilharia para repelir os ataques. É interessante lembrar que os incidentes aconteceram três dias antes do início da votação, em uma eleição presidencial russa na qual Vladimir Putin está prestes a estender seu governo por mais seis anos. Numa referência específica à votação, um dos grupos, a Legião da Liberdade da Rússia, postou nas redes sociais O povo vai votar em quem quiser, não em quem for obrigado. Os russos viverão livremente. Quando perguntado sobre esses ataques e os incidentes de fronteira, o porta-voz do Cremio, Dmitry Peskov, disse Nosso exército está fazendo tudo o que é necessário. Os sistemas de defesa aérea estão funcionando. Bom, gente, como temos falado nos dois últimos vídeos, a situação do Haiti está preocupando a comunidade internacional. Nossa atualização é que o primeiro-ministro, Ariel Henrique, que, diga-se de passagem, não chegou ao poder por meio das urnas, disse que vai deixar o cargo. É, mas isso não vai acontecer de imediato. Ele está esperando formar um conselho de transição e escolher alguém temporariamente. Como vimos ontem, uma das pautas exigidas pelas gangues era a sua renúncia. Ele até buscou ajuda internacional em uma viagem ao Quênia, mas enquanto ele estava fora, parece que a situação só piorou. Em um vídeo que vocês estão vendo agora, Henri agradeceu ao povo haitiano pela oportunidade de liderar. Fez aquele apelo pela paz e pela estabilidade. Ah, e nas ruas, as pessoas celebraram a notícia com música e fogos. Realmente parecia uma situação insustentável e a decisão de sair, pelo que parece, foi tomada na sexta-feira antes do anúncio oficial, ali no contexto da reunião do Caricom. Para a transição está rolando uma proposta de criar um conselho presidencial que vai ter observadores, membros eleitos de vários setores, mas ninguém que queira se candidatar nas próximas eleições. Desde o início de 2023, o Haiti está sem representantes eleitos, então as próximas eleições são mais do que necessárias. O Henri foi bastante criticado por adiar as eleições, dizendo que precisava antes restaurar a segurança. A necessidade dessa transição política acelerada foi um dos tópicos debatidos na reunião do Caricom, lá na Jamaica, que contou com o apoio dos Estados Unidos para uma missão de segurança e eleições livres. O Henri pediu ajuda internacional para lidar com as gangues que estão agravando uma crise humanitária com falta de alimento, deslocamento de centenas de milhares de pessoas. Os Estados Unidos prometeram mais de 300 milhões de dólares para a segurança e assistência humanitária, mas ainda está pendente esse desembolso. A situação a gente tem reflexo para vários países vizinhos. Imagine a situação da República Dominicana, que divide a ilha principal com o Haiti. O México está de olho no tráfico de armas para as gangues haitianas, com muitas dessas armas vindas dos Estados Unidos. A situação realmente é bem grave. Deslocamentos massivos, violência, abusos, mais de 362 mil deslocados internos, metade deles crianças, além de milhares de mortos. Bom, gente, mudando de assunto, os líderes da União Europeia têm declarado que estão dispostos a tomar medidas sérias contra o Irã. Mas por quê? Bom, é que eles não querem admitir que o Irã envia mísseis balísticos para a Rússia, pois, segundo ele, esses mísseis seriam usados contra a Ucrânia. Esse tema está no rascunho das conclusões de uma cúpula que vai rolar na próxima semana. O Irã, que assim como a Rússia sofre sanções dos Estados Unidos, já mandou uma boa quantidade de mísseis balísticos superfície-superfície para a Rússia. E, como vimos, inclusive no vídeo de ontem, vem fortalecendo a cooperação militar com Moscou, isso para não falar da China. Essa possibilidade do Irã passar mísseis e tecnologias para a Rússia usar contra a Ucrânia deixou todo mundo de cabelo em pé. Já o Irã afirma que é um Estado soberano e que, dentro do princípio de igualdade entre as nações, tem o mesmo direito que qualquer outra nação de comercializar com qualquer outro Estado soberano. No entanto, os membros da União Europeia estão dispostos a endurecer sanções contra o Irã. Sanções essas que, segundo alguns analistas, teriam sido responsáveis por aproximar ainda mais o Irã de Moscou. Mas não é só o Irã que está incomodando os membros do bloco. Eles também vão preparar mais sanções contra a Belarus e Coreia do Norte. No ano passado, França, Alemanha e Reino Unido decidiram manter as sanções relacionadas a mísseis balísticos e proliferação nuclear no Irã, que iam expirar por causa do uso de drones iranianos pela Rússia contra a Ucrânia e essa possibilidade de transferência de mísseis. O ministro de Defesa britânico, Grant Shepes, até falou numa entrevista que o Reino Unido tem informações sobre o Irã fornecendo mísseis balísticos para a Rússia. Ele não entrou em detalhes, mas destacou que, sempre que tem confusão no mundo, o Irã parece estar envolvido de alguma forma. Essa polarização crescente preocupa, gente. Isso contribui para o aprofundamento de alianças que podem conter até mesmo cláusulas secretas. E se realmente tiverem, somente as conheceremos tarde demais. Uma aliança entre os sancionados parece que já está se formando. Resta saber se o aprofundamento das sanções terá como desdobramento natural o aprofundamento dessas alianças. Bom, mudando de assunto, mas ainda na mesma linha, os parlamentares franceses vão votar se apoia um acordo de segurança com a Ucrânia. Essa votação é simbólica, mas está todo mundo de olho nela, especialmente porque, se não for um apoio massivo a Kiev, pode pegar mal simbolicamente e atrapalhar os esforços do presidente Emmanuel Macron de aumentar o apoio ao país nos próximos meses. Esse pacto de segurança de 10 anos com a Ucrânia inclui o compromisso da França de enviar mais armas, treinar soldados e mandar até 3 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia em 2024. Como temos visto, Macron tem endurecido o discurso contra a Rússia, pedindo mais urgência dos aliados da Ucrânia e até causando controvérsia por não descartar o envio de tropas ocidentais para lá. A extrema-direita e a esquerda tradicional da França já disseram que não vão apoiar esse pacto de segurança. Jordan Bardella criticou Macron dizendo que ele está levando a França para um caminho irresponsável e perigoso. Como sabemos, Macron precisa fortalecer a ala centrista para garantir sua governabilidade, e para isso, no contexto de apoio à Ucrânia, vai precisar combater tanto a extrema-direita quanto a esquerda tradicional francesa, que é mais ortodoxa do que as outras esquerdas da Europa. O presidente francês quer essa votação para tentar isolar esses grupos antes das eleições parlamentares europeias em junho, por causa do fato de que a posição desses grupos é menos favorável à Ucrânia. Gente, mas essa nova postura do Macron para a Ucrânia, que há 18 meses estava contra a ideia de humilhar a Rússia, está difícil de ser digerida por boa parte dos seus apoiadores. Alguns assuntos que preocupam o eleitorado dos Estados Unidos também preocupam o eleitorado francês. Tem analistas falando que o partido de Macron está mais focado em criar medo com a demonização da Rússia do que discutir ideias que interessam aos eleitores, como o custo de vida e imigração. Uma pesquisa recente mostrou que o apoio do público francês à ajuda financeira militar para a Ucrânia caiu. Enquanto 52% são a favor de tropas francesas não combatentes na Ucrânia, 79% são contra enviar tropas de combate. Os apoiadores de Macron dizem que é vital esclarecer a posição de todos, já que a guerra está entrando no terceiro ano. O ministro de defesa, Sebastião Lecour, disse que, diante da Rússia, não podemos ter uma postura fraca. Eu acho que, para tentar dar uma força para o Macron, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu uma entrevista tentando tranquilizar os franceses. Ele disse que os avanços recentes da Rússia foram contidos e prometeu que os filhos da França não vão morrer na Ucrânia. Bom, gente, para adicionar mais uma camada de complexidade em nossas análises geopolíticas, a Índia deu um chega para lá nas objeções da China à visita do primeiro-ministro Narendra Moody ao estado Arunachal Padesh no fim de semana. O governo indiano foi categórico, dizendo que esse estado no Nordeste, bem na fronteira, sempre foi parte integral inalienável da Índia. Essa resposta veio logo depois de um porta-vórdia do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Vimbim, dizer que Pequim era totalmente contra as atividades de Moody na região, que chegou até a protestar diplomaticamente com a Índia. Bom, Moody foi Arunachal para 10 no sábado para inaugurar uns projetos de infraestrutura, incluindo um túnel que vai garantir a conectividade o ano todo para a área de fronteira estratégica de Tauang. Esse túnel é esperado para facilitar o movimento rápido e suave de tropas na região da fronteira. A China considera Arunachal para 10 como parte do sul do Tibete, mas Nova Delhi não está nem aí para isso, afirmando que Arunachal para 10 sempre foi parte da Índia. Veja só o que disse Handi Jaisual, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia. Os líderes indianos visitam Arunachal para 10 de tempos em tempos, como visitam outros estados da Índia. Objetar a tais visitas ou aos projetos de desenvolvimento da Índia não tem base. Além disso, isso não vai mudar o fato de que o estado de Arunachal para 10 foi, é e sempre será parte integral inalienável da Índia. Os dois vizinhos, que como é sempre bom lembrar, são nuclearmente armados, compartilham uma fronteira de 3 mil quilômetros e grande parte dela é mal demarcada. Em 2020, pelo menos 20 soldados indianos e 4 chineses morreram em confrontos em outra área ao longo de sua fronteira, nos Himalais Ocidentais. Desde então, ambos os exércitos fortaleceram posições e enviaram mais tropas e equipamentos para a fronteira, fortalecendo a situação de uma vizinhança tensa que dura décadas, desde uma guerra de fronteira que ocorreu em 1962. Vejam só, no ano passado, a China aumentou as tensões com a Índia ao dar nomes chineses a 11 locais em Arunachal para 10. Como vocês podem ver, a posse de armas nucleares por ambos os países acaba adicionando uma camada a mais à dinâmica de poder entre a Índia e a China. As armas nucleares funcionam como um equalizador, são capazes de impor um custo inaceitavelmente alto a qualquer agressão direta, na prática, limitando a possibilidade de um conflito convencional escalar para uma guerra total. É, mas isso não elimina o risco de confrontos, mas introduz uma cautela significativa nas estratégias de ambos os países, e acaba forçando eles a considerar vias diplomáticas e não militares para resolver disputas apesar das tensões existentes. Olhando para a questão da segurança regional especificamente, é interessante perceber como, apesar das suas divergências, os dois países conseguem enxergar a importância de manter a Ásia como uma região estável para garantir o seu próprio desenvolvimento. Isso mostra um pragmatismo, reconhecendo que, mesmo diante de rivalidades, a estabilidade regional e a contenção da influência de nações ocidentais são interesses comuns. Esse entendimento mútuo, mesmo em meio a tensões, demonstra bem a complexidade das relações internacionais, em que é possível que alianças e antagonismos coexistam e se adaptem conforme as necessidades. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.